BDSM Luxury BDSM Luxury Onde os seus prazeres e fetiches Tem o luxo que merecem Atenção amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária Iniciamos mais uma campanha Que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos Acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos Faça parte do nosso Clube Agita Planeta E para maiores informações www.agitaplaneta.com Estúdio SM Club Um clube voltado aos BDSMers e fetichistas Cada ambiente foi projetado para acomodar diferentes práticas e fetiches Onde o seu estilo de vida é respeitado e a consensualidade é fundamental Vem para o Estúdio SM Club Bater um papo, tomar um drink, fazer amigos e realizar as suas práticas favoritas Venha nos conhecer e viver a melhor parte de si Aqui você pode ser o que quiser Estúdio SM Club Maiores informações 0 operadora 11 9 7477 3834 Contato Arroba Estúdio SM Club .com .br Mestre Guto Lemos É um dominador que promove mensalmente a festa Leather Zone BDSM Voltado para o público gay Que curte BDSM e fetiches DJ especializado em dar aquele clima em festas fetichistas BDSM E na noite alternativa GLS Para animar o seu evento BDSM como DJ Entre no site www.mestregutulemos.com E saiba mais Mestre Guto Lemos Que tal um programa para tirar as suas dúvidas Sobre as práticas do BDSM Conceitos e liturgias Todas as quintas-feiras A partir das 21 horas Às 23 horas Na TV web Agitaplaneta.com Apresentação Francine Zanck Coronavírus Preste atenção Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news Contra o novo coronavírus A gente não precisa ter medo Precisa ter apenas alguns simples cuidados Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos Inclusive entre os dedos e debaixo das unhas Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores Cobrir tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis E se usar as mãos, lábias novamente Já que elas são as que mais encostam em outras pessoas e objetos Manter distância de 2 metros de pessoas tossindo ou espirrando Ajude a compartilhar essas simples atitudes Assim o coronavírus não se espalha Governo de São Paulo Estado de respeito A partir de agora Agitando BDSM Muito boa tarde Para quem está assistindo agora Essa primeira parte está sendo gravada Porque a Francine Zank aqui Esqueceu de clicar o dedinho para gravar o programa E o programa foi muito bom Só que a primeira parte foi mais uma introdução E depois nós tivemos bastante comentários Durante essa primeira parte Mas para a gente não perder o programa E não perder o conteúdo em si Eu vou fazer a leitura E aí eu faço a junção da segunda parte Com esse programa Para ser soltado na Agita Planeta E também no nosso podcast Certo? Então sejam bem-vindos para quem está assistindo agora Durante toda a programação Muito obrigada por vocês confiarem na Agita Planeta Muito prazer Eu sou Valentina Severo Francine Zank E você quem é? César Viralata 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 Está aqui do meu ladinho Então vamos lá gente Eu vou ler o texto E aí fica mais fácil Para a gente poder juntar Primeiro vamos entender exatamente O que significa Domi Domi é uma mulher dominante Em relação Em um relacionamento BDSM A pronúncia varia geralmente É pronunciado dom Mas às vezes pode ser pronunciado domai Para enfatizar a diferença entre dom feminino e masculino Que é inante Domi geralmente se refere a uma mulher dominante Não profissional Uma profissional dominante do sexo feminino É geralmente chamada de dominatrix Ou prodome Mas pode simplesmente ser chamado de dome Por seus parceiros ou submissos próximos Agora vamos à definição do que é FINDOM O FINDOM É uma combinação de duas palavras Financial domination Ou que significa dominação financeira A dominação financeira É um fetiche muito real Envolvendo um ser submisso Controlar a dar dinheiro A dominante Termos como escravo de dinheiro Pay pig Pagar porco A tradução Money pig Dinheiro porco Money slave Escravo do dinheiro What slave Escravo de carteira Fazendo parte da peça envolvida Neste tipo de dominação E submissão Vamos entender exatamente O que é ser uma FINDOM Dominação financeira FINDOM Ou estupro de carteira Como é chamado às vezes É um fetiche onde os seus participantes Que são na maioria homens Desfrutam do controle E humilhação De uma mulher dominante Chamada senhora FINDOM FINDOMES Ou DOMES financeiras Cada pay pig Sub, escravo do dinheiro Porco do dinheiro Ou pig do pagamento Como às vezes são chamados Podem desejar um tipo diferente De relação entre ele E a sua FINDOM A prática hoje Com a pandemia Se tornou uma proporção Crescente de meninas Atraídas pelo BDSM FINDOM E pela premissa Do dinheiro fácil Sem saber realmente Em quem estão se metendo Hoje em dia Na maioria dos casos De FINDOM A dominadora E o submisso Não se conhece pessoalmente E todas as interações São feitas na internet Através de webcam Ou mensagem de texto Twitter Instagram São as redes sociais Onde há maior abundância De dominadoras financeiras Mas também É comum encontrar Praticantes desse fetiche Em redes sociais De conteúdos adultos Como o FATLIFE Há diversas formas De praticar consensualmente A dominação financeira Na maneira mais comum A dominadora Assume o controle Total As finanças Do submisso Ela tem acesso A informações De lucro E despesas Do money slave Ela decide Como ela irá Gastar o seu dinheiro E quanto Ele deve dar A sua dona Ele deve reportar Todo o tipo De gasto Que for feito Entre Outras formas De controle Uma dome Praticante De findom Não implora Dinheiro Do escravo Não está ali Para roubar O submisso Ela por si só Já é Uma mulher Independente E que não Precisa Do dinheiro Do escravo Se uma dominadora Financeira Não é Uma prática Não é Uma prática Fácil Existe uma linha Muito tênua Que separa O fetiche Do abuso Entre a devoção E a troca De favores E aí Esse pedaço Foi retirado Do site Da Domidiana Muito obrigada Viu Domidiana Por colocar O seu conhecimento Aqui pra gente Hoje em dia Uma das maneiras De realizar O fim dom É através De uma relação Virtual básica Com compensação Financeira O submisso Dá presentes A sua dominadora Como forma De agradecimento Recebe ordens E o financeiramente Penalizado Com a forma De castigo Uma relação Fim Dom Também pode envolver Diversos outros Fetiches de dominação Como Small Penish Humilation Ou Cucode Ou até Os cintos De castidade Além também Das torturas Psicológicas E o fim dom Também pode ser Conciliado Com torturas Físicas Consensuais Feitas Via internet Através De diversos Fetiches Como Cucode E Baw Tortura Nesses casos Além da humilhação Financeira A dominadora Geralmente Ordena um submisso Que faça Algo Embaraçoso Ou até Doloroso Que aí Entra A humilhação Né Aí Existem Alguns Motivos Que atraem Os praticantes Né Além do Dinheiro Em si Ter o controle Total Sobre outra Pessoa De forma Geral É vista Como prazeroso Para as Dominadoras Do fim dom Já Um submisso Geralmente Acha Prazeroso O sentimento De ser Abusado Financeiramente Ele Ele obtém Satisfação Sexual Ao sentir Usado Ou ridicularizado Pois Considera Humilhante Ver uma Dominadora Tomando Seu dinheiro Que foi Tão difícil De conquistar E aí Viralata Tá legal Sim Tá Tá bem legal Né Bastante Lembrando que o programa Essa primeira parte Tá sendo gravada Né Viralata Exatamente Por quê Porque Eu esqueci de avisar a dona Que era pra ela gravar Tá Não É por isso É só pra falar Que eu esqueci É só pra falar Que eu mesmo esqueci E você falar um pouquinho Pra dona tomar uma água Sim Entendeu Exato É Tá vendo Como é as coisas Vamos lá Que eu dei uma engasgada Aqui né gente Então tem que falar E aí tem que pôr o submisso Pra falar um pouquinho Pra tomar uma água Muito bom Lembrando que ele Obtém satisfação sexual Ao sentir o ser usado Ou ridicularizado Pois considere humilhante Ver uma dominadora Tomando seu dinheiro Que foi tão difícil De conquistar Né Eu dei uma engasgada De novo aqui Continuando O outro tipo De submisso Fim dom É aquele que está Estressado Com a vida cotidiana De negócios E gosta De livrar-se Desses problemas Através do Sentimento De vulnerabilidade Ao ter Outra pessoa Assumindo O comando Sobre as suas finanças Submissos Muitos submissos Também gostam Do sentimento De prover luxo A sua Mulher dominadora Isso também é legal Né Viralata Muito É Eu acredito Que seja satisfatório Para o submisso Agradar a sua dona Com mimos Com presentes Com certeza Os Bottoms Gostam disso Exato Gosta bastante Aí Uma psicóloga Chamada Lori Bisbell Explica Que todo tipo De relação Possui um jogo Dinâmico De poder Mas no BDSM Esse jogo De poder É mais explícito E a dominação Financeira Utiliza o dinheiro Como uma Representação Do poder Nesse fetiche Transferir as suas Finanças Para alguém É uma renúncia E entrega nítida E erotizada Desse poder Muitas mulheres Entram no Findom Com a ideia De que Essa é uma Maneira Fácil De conseguir Dinheiro Esse mesmo motivo Atrai muitas Pessoas Que criam Contas falsas Fingindo ser Dominadoras Porém As reais Dominadoras De Findom Desmistificam A ideia De que Findom É dinheiro Fácil E afirmam Que a verdadeira Dominação Financeira É muito mais Complexa Do que parece E de acordo Com elas Tem que saber Ter o controle Psicológico Da situação E entender A prática Da humilhação Erótica A dominadora Também precisa Entender De que Cada submisso Gosta E como Agir Para obter O poder Financeiro Sobre ele E também Precisa estar Ciente Acima de tudo Dos princípios Eróticos Do BDSM E respeitar Os limites Dos submissos Financeiros Aí Muitas pessoas Acham Que O Findom Ele é Chamado Tal de Sugar E não É Bem Assim O que Diferencia O Sugar Baby De Findom É que Na prática Do Sugar Baby É oferecido Dinheiro E presentes Em troca De uma Relação De um Relacionamento Geralmente A gente Terminar A gente Vai colocar A propaganda E aí Volta Com a Gravação Com o programa Ao vivo Com as Participações Do pessoal E muito Obrigada A você Que está Chegando Agora Para ouvir Lembrando Que o programa Essa primeira Parte foi Gravada Porque Euzinha Esqueci De clicar No botão Para gravar E aí Assim que Passar o Comercial Nós Entramos Com o programa Na íntegra Gravado Ao vivo Gente Muito obrigada Estaremos Na próxima No próximo Sábado Domingão Com mais Programa Agitando BDSM Fica aí Com a Segunda Parte BDSM Luxury Acessórios Premium Para a prática De BDSM Fetichista Personalizados Individualmente Produzidos Artesanalmente Com materiais Nobres De alta Qualidade Que permitem A mais Sofisticada Forma De prazer Tudo Realizado Em couro Legítimo E metais De qualidade WhatsApp 011 9811 4791 Visite O nosso Site BDSMLuxury.com.br BDSMLuxury Onde os seus Prazeres E fetiches Tem o luxo Que merecem Atenção Atenção amigos Amigos e Ouvintes Da TV Web Agita Planeta Você é Fã Da Agita Planeta Agita Planeta É a sua Companhia Diária Iniciamos Mais uma Campanha Que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos Aprenda com Nossos programas E conteúdos Exclusivos Acumule Pontos E troque Por uma Série De vantagens E itens Exclusivos Faça parte Do nosso Clube Agita Planeta E para maiores Informações www.agitaplaneta.com Estúdio SM Club Um clube Voltado aos BDSMers E fetichistas Cada ambiente Foi projetado Para acomodar Diferentes Práticas E fetiches Onde o seu Estilo de vida É respeitado E a consensualidade É fundamental Vem pro Estúdio SM Club Bater um papo Tomar um drink Fazer amigos E realizar as suas Práticas favoritas Venha nos conhecer E viver a melhor Parte de si Aqui você pode ser O que quiser Estúdio SM Club Maiores informações 0 Operadora 11 9 7477 3834 Contato Arroba Estúdio SM Club .com.br Mestre Guto Lemos É um dominador Que promove Mensalmente A festa Leather Zone BDSM Voltado para O público gay Que curte BDSM E fetiches DJ especializado Em dar aquele clima Em festas Fetichistas BDSM E na noite Alternativa GLS Para animar O seu evento BDSM Como DJ Entre no site www.mestregutulemos.com E saiba mais Mestre Guto Lemos Que tal um programa Para tirar as suas dúvidas Sobre as práticas do BDSM Conceitos e liturgias Todas as quintas-feiras Todas as quintas-feiras A partir das 21 horas As 23 horas Na TV web Agitaplaneta.com Apresentação Francine Zancki Coronavírus Preste atenção Sabe o que se espalha Mais rápido do que o coronavírus As fake news Contra o novo coronavírus A gente não precisa ter medo Precisa ter apenas Alguns simples cuidados Lavar bem as mãos E antebraços Com água e sabão Durante 20 segundos Inclusive entre os dedos E debaixo das unhas Não compartilhar Objetos pessoais Como toalhas Copos Canetas Celulares E computadores Cobrir Tosses ou espigos Com os braços Ou lenços descartáveis E Se usar as mãos Lave-as novamente Já que elas são as que mais Encostam em outras pessoas E objetos Manter distância De 2 metros De pessoas Tossindo ou espirando Ajude a compartilhar Essas simples atitudes Assim o coronavírus Não se espalha Governo de São Paulo Estado de respeito E olha como fala comigo Tudo é culpa do Vira Lata Eu errei Mas é culpa sua Sim, senhora Caramba, gente Que triste Eu ia falar do podcast Que o programa ia pro podcast Mas agora Depois dessa Vai ser complicado Continuando aqui Ai, eu fiquei triste Pra caramba, gente E agora? Não tem, né? Porque tá passando ao vivo E eu tenho que gravar aqui Esqueci de clicar No iniciar Pra gravar Né? E não tá indo no YouTube Paciência Vamos lá Continuando aqui Pra gente Pra Para os submissos E também Para as findons Entender o que que é Cada vertentezinha Que é o nome Do escravo Que seria o Peipig Ou o Money Slave Cada um O que significa Cada um Fiquei até perdida Agora Fiquei triste Eu acho que eu vou dar Uma chicotada em mim Vou Eu vou dar uma chicotada em mim Porque eu fiquei muito triste Não, não faça isso Hã? Não Não? A senhora não merece Eu mereço Ó Uma chicotada Um alto flagelo Mais uma chicotada Esse programa Não vou conseguir postar No YouTube Postar depois Pra quem perdeu E agora? Tá bom Vai Continuando Peipig Gente O que é ser Peipig? Ou Pig Pei Né? Como muitos falam Pig Pei É o escravo Que paga Os luxos E oferece Presentes Pontuais Para sua rainha Pra ser um escravo Pig Pei Deve oferecer Consensualmente Parte dos seus ganhos A sua dona Como forma de devoção Para que ele faça O que ela quiser Com o dinheiro Dado por ele Esse dinheiro Pode ser ofertado De muitas maneiras Vamos falar um pouco Mais abaixo Vamos também entender O que seria Monislave Muitos escravos Muitos escravos Eles Se denominam Nas redes sociais Como Fulano Monislave Ciclano Monislave Monislave E aí Pelo que eu vejo Eles nem sabem O que significa O ser Monislave O monislave Nada mais Nada menos Que é o fetiche O escravo Sente prazer Em ter a sua vida Financeira Completamente Controlada Pela Dome Considera-se Um nível Extremamente alto Na relação Findon Que é o que acontece Aqui Eu controlo A vida financeira Dele E a entrega É uma entrega Total A sua rainha É uma relação Dominação E submissão Onde Onde a rainha Possui Total controle Sobre os gastos E lucros De um escravo A rainha Não apenas Gasta O que o escravo A oferece Mas também Gente Controla tudo E o mais importante Ajuda A crescer Financeiramente E faz Evoluir Também Que é uma coisa Que não acontecia Com o vira-lato O vira-lato Gastava dinheiro Pá cacete Não é verdade Vira-lata Dinheiro na minha mão Era vendaval É isso Exatamente Agora dinheiro Na mão da sua dona Agora é Cofrinho É Cofrinho É cofrão É um cofrão É Precisa de Milhões de senha Para abrir Né Então é isso Assim É um monislave Tradicional No qual Se acredita O que é Ser um monislave O escravo Ele confia totalmente Como se ela fosse Uma contadora Particular E oferece A ela Tudo o que sobra De seus ganhos Como forma de recompensa É claro que Uma rainha sensata Não deixa o escravo Em necessidade financeira Já deixei você Passar necessidade financeira Vira-lata Seja franco Não Pode falar Nenhuma Tudo bem que os chicotes Estão tudo pendurados Não, mas nenhuma Matei a mão Nenhuma 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 mesmo Nenhuma mesmo Seja sincero Nenhuma Ah, então tá bom Assim que eu gosto Bom menino Ela é responsável E executa tudo Visando o bem-estar Do escravo E o dela Obviamente O money slave Não é amante rico Gente É muitas pessoas Entendem que é o amante rico Meu amante Ele é rico Né Não há qualquer possibilidade De sexo Entre a dome E seu escravo Obviamente Não é uma troca De favores Geralmente Não há sequer Contato físico De nenhum tipo Entre dome E seu escravo Há alguns Que preferem Apenas ser explorados Sem nenhum Comprometimento Da dome Sem nenhuma Relação Né Eles sentem prazer A sexualizar O seu maior medo Que é ser dominado Por mulheres Que vão gastar Todo o seu dinheiro Ainda assim Uma dome Sensata Sabe até onde Ir Essa fonte É do site Da dome Diana Também Tem mais alguém? Ela Dome Diana Boa tarde Amores Obrigada por me citarem Carinhosamente Amo e indico muito O seu programa Val Sobre o Fim Dom Masculino Ele existe sim Pois existem Dominadores Que controlam Toda a renda De sua submissa Isto é Fim Dom Masculino Beijos Da dome Diana Beijos pra você Lindona Existe A gente sabe Que existe Mas aí é bem Velado A gente não consegue Ver E outra Também não precisa Espalhar Aos quatro cantos Que ele Domina financeiramente As rendas A finança Da sua submissa É que O que está mais explícito Mesmo É as Fim Dom Que realmente Estão Deturpando Todo o contexto Da Gita Do BDSM Tem mais gente aí? Fernando Dona Dois anos E sete meses Que estamos juntos Submissão A primeira vista Ah lá Que bonitinho Dois anos E sete meses Olha Menino lindo Da dona Continuando aqui Três partes Da dominação financeira Que aí eu vou colocar Eu vou dar o exemplo Do Fernando Do menino Fernando Né? Eu não controlo As finanças dele Certo? Eu não exijo Presentes E mimos Né? Mas De um Acordo De uma conversa Hoje Ele na verdade É Ele libera Um dízimo Para a rainha Digamos Né? Um dízimo Todo mês Ele está ali É Depositando Um valor específico É O resto da renda dele Ele que cuida Né? Mas todo mês Ele está ali Depositando um dinheiro Um valor específico Para a sua dona Né? E aí olha São três partes Da dominação financeira Presentes Dízimos E homenagens Aí a gente vai entender Que presente Gente A vida de um escravo É dedicada A garantir Que a sua senhora Seja bem cuidada E que não Não deseje nada Tipo Ah Eu desejo Aquele sapato Um bom escravo Um bom pig pay Um bom Um moneslave Né? O que que ele vai fazer? Ele vai captar aquilo E ele vai lá E compra O sapato Ele compra algo Que a dominadora Dele A senhora dele Esteja precisando Naquele momento Sem que a dominadora Peça Exija Né? Coloque Olha Eu quero que você Cumpre isso Os presentes Gente São oferecidos Pelo escravo Findon Para agradar A sua senhora Enquanto cumprem As suas responsabilidades Como escravos Uma senhora Geralmente Fornece Uma lista De itens Que deseja Ótimo Pode ir lá Colocar E aí O escravo Possibilita Deixa eu ver Oferecendo os seus escravos A possibilidade De ganhar a sua atenção Então Também Tem como se colocar A dominadora Se coloca Uma lista De desejos O que ele É o que ela quer Naquele momento O escravo Vai lá Compra o que ele pode Também Né? E aí ele ganha atenção Né? Aí fica aquela troquinha Você faz E eu te faço Né? E assim vai Na ocasião Uma senhora Pode decidir Conceder Uma oportunidade Especial A um escravo Sortudo Notificando De um desejo Específico Que ela deseja Que seja realizado Né? E também Pode acontecer De não Há troca De de repente Eu te dou E você tem A minha atenção Não De repente Você me dá E a dona Só faz um carinho Ou nem carinho Ou nem agradece E vai depender Do humor Se a dona A senhora Acorda de bom humor Né? Se tá de TPM Faz três meses Né? E assim vai Os dízimos A adoração A sua senhora É demonstrada Pelos dízimos Entre outras coisas Também Seus dízimos Fieis Dispostos Voluntariamente Aos seus pés Né? E aí A gente tá falando Generalizado Aos seus pés Mas pode ser Na sua conta bancária Pode ser No seu PicPay Né? São o fundamento Da verdadeira adoração E propriedade Né? Assim que você receber Os seus ganhos Regulares De 10% Será enviado Imediatamente A sua senhora Como o seu Dízimo Sem exceções É um insulto É um insulto A senhora Quando aqueles Que desejam Servir E pertencer A ela Tentam enviar-lhe As sobras Em vez de Dízimos Necessários De repente Enganar Olha Não tem esse dinheiro Eu vou te dar 10 reais Né? Um verdadeiro escravo Nunca sonharia Em cuidar Das suas próprias Necessidades Antes de enviar O dízimo Para a sua deusa Então o escravo Dedicado O que ele pensa? Primeiro a sua deusa Né? É Depois As suas necessidades O dízimo Se tornará Uma parte Tão importante Da sua adoração A sua senhora Que você aguardará Impacientemente O seu dia De pagamento Para que possa Experimentar A satisfação De colocar O seu próximo Dízimo Aos seus pés Né? E é o que eu faço Sou tão educada Fernando A dona é educada Não é? Que toda vez Que ele 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 Dispõe o dízimo dele O que a dona fala Muito obrigada Meu menino Né? Exato Eu agradeço Você também Agradeço Né? Eu não agradeço Agradeço Ele faz umas comidinhas Tão gostosas Põe aqui na mesa E obrigada Menino É Tem mais gente aí? Lobo SP Eu acho que Fim Dom Apenas virtual É uma enganação Como não acredito Em dominação virtual Eu também não Penso o mesmo Do Fim Dom Se quer ser Mono Slave Ok? Mas pelo menos Sirva a rainha Pessoalmente Exato Eu também acho Né? Mas hoje em dia Tá bem difícil Tá bem difícil Né? Antigamente Era Virtualmente mesmo Era o virtualzão Hoje ainda se tem A desculpa Da pandemia Tal O isolamento A quarentena Né? Que não se pode Estar junto Né? O contato físico E o tal Mas eu quero ver A gente tá A gente tá comentando Aqui em casa Né? Desculpa Quase que vai um Rotão Ao vivo e a cores Cuidado É Cuidado nada Os pigs Os pigs Adoram um rotão Na cara Eu já falei isso De como vai ser O BDSM Após pandemia Se realmente As pessoas Se a gente já Brigava muito Para as pessoas Saírem do virtual E pro real Hoje que Praticamente são Dois meses aí Que tão vivendo Virtual Será que vão Sair depois? Eu acredito que não E eu queria Entender qual é a graça Né? É Essas coisas Virtual Qual é a graça? Não sei qual é a graça Eu pra mim Não serviria É verdade Continuando aqui Gente Tá tudo bem aí A internet tá Legal Bom Ninguém tá reclamando Né? Ninguém tá reclamando Espero que sim Que tá tudo legal E aí Colocando as homenagens Em Findom Os tributos São o estilo Do momento Ofertas Impulsivas Como resultado natural Do constante desejo De construção E necessidade ardente De agradar A sua senhora E expressar A sua adoração Por ela Embora o dízimo Seja uma oferta Consistente Enviada Em uma programação Os tributos São ofertados Espontâneos Usadas para expressar A sua devoção E desejo A agradar A sua senhora Homenagens Também são uma maneira Gratificante Chegamos a Portugal Que legal O que mais? Agora temos aqui O Márcio de Sorocaba Gostaria de saber E gostaria de saber Se o Viralata Já tinha tido Alguma relação 24 por 7 Que a dona Controlava suas economias Não meu amigo É a minha primeira Vivência aqui No 24 por 7 Antes eu era procurador Essa é boa Procurador de dona Essa é boa Era procurador Quantos anos Você passou Na procuradoria? Não, procuradoria Ah, foi muito tempo É melhor não falar Essa foi boa Parabéns Obrigado Minha dona Vai Aqui é Goodass Melissa Ótima explicação Muitos subs Se denominam Money Slave Por pagar sessões Exato E não é Aí você É um Sub De sessão Né Sessão tributada Money Slave E também Não é De você dar Mimos Presentinhos Aí pra sua Pra qualquer Senhora É Já foi colocado Aqui Como é ser Money Slave É você Colocar todas As suas finanças Nas mãos De uma dominadora Pra ela controlar Né Você pode Se denominar Um Pay Pig Pronto Pay Pig É Você adora Dar presente Se adora Dar homenagens Você De repente Tá ali Dando um dízimo Pra Pra sua Senhora Você é um Pay Pig Agora Não se Denomina Money Slave Porque não é Bem assim Né Exatamente Vai Sarah Sarah Castro Ótima Tarde Senhora Valentina E amigo César Menina Linda Um grande Beijo A minha Playzinha Linda Beijo 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 Pra você Sempre por aqui Saudades Imensas Também Ela pergunta Senhora Existe valor Específico A ser depositado Ou poderia ser Um depósito Simbólico Também Depósito Simbólico Sarah Isso é uma coisa Que vai de acordo Com a dominadora Eu digo assim Olha Eu vou dar um exemplo Grande pra vocês Eu sou uma dominadora Prodome Então Pra quem quiser me servir Tributado Tá ali Eu sempre peço Faço uma avaliação Antes Uma reuniãozinha Um encontro Pra eu conhecer a pessoa E eu sempre peço Um mimo Eu peço um mimo Me traga um mimo O que Aí o escravo Vem perguntar Ah O que tipo de mimo O que você quiser Porque eu quero Eu quero sentir Até onde o escravo É Vai Pra Agradar Aquela dominadora Pra agradar A Valentina Severo Então Muitos Me trazem Calcinha Aí eu vejo A possibilidade Que o cara Entrou numa loja Um homem Sozinho Foi lá Comprou uma calcinha Né É Foi uma Uma baita De uma De uma entrega Ali Né Um chocolate Uma flor Eu já recebi flor Gente Eu já recebi flor Daquela de papel Então É o que De coração O que vem de coração Certo Então Nada é imposto Né A não A não A não Que o escravo Queira Ele coloque Ali que ele Quer ser Dominado Financeiramente Então Aí É uma Conversa Consensual Mas Esses valores Esses dízimos Essas entregas Ela Esses Presentes É simbólico Gente É o que O que quiser Agradar E pra Uma Bela De uma Dominadora Pra nós É muito Legal Isso Não é Viralata Você já Deu Bastante Mimos A várias Dominadoras Foram Mimos Caros Como que foi De todo tipo Caro Outros Não E Como elas Receberam Sempre Receberam Com carinho Agradeceram Sempre Nunca tive Nunca dei Por obrigação Exato Eu dava Por também Querer mimar A A Domin Perfeito Continua aí Viralata Amatore Existe a rede social Sim Inclusive Já tive o Relacionamento Sugar Tá aí algo Que eu não consigo Entender Ficar dizendo Que é dominadora Quando são GP oportunistas É Pra começar Que para um Submissio ver Meu corpo Ele tem que merecer E muito Aham Comigo também Viu Não é ficar Implorando Para meu PicPay Apitar E falar Que mostra O corpo Como recompensa Olha Na verdade Amatore As minhas Sessões Um pouco Mais entregues Mais profundas Elas são feitas Exatamente Com o Fernando E com o Viralata Por quê Porque eles são Meus submissos Com relações DS Já estão Há muito tempo Comigo Um Um escravo De sessão Que vem aqui Tributada Ele vai me ver De roupa Mesmo Ele não vai Ver meu seio Ele não vai ver Minha bunda Na maioria das vezes Eu não estou De calcinha enfiada No rabo Porque na verdade Eu acredito Que ele vem Me servir Aqui Pelo contexto Das práticas Dentro da sessão Eu acredito Que ele não vai Vim aqui Para ver meu corpo Então eu não Preciso estar Expondo Meu corpo Para ele Não preciso Estar expondo E o contexto Da montagem Da roupa Também Eles querem ver Calça de couro Eles querem sentir O couro Eles querem ver A bota Submissos mesmo Eles não querem Saber de bunda De buceta De peito Então A gente tem Que tomar cuidado Com isso Tem Dominadoras Tem que tomar Cuidado com isso Para quem quer Se denominar E quem quer ser Dominadoras A gente precisa Tomar cuidado Com isso Quem quiser Dá uma olhada Lá nas minhas redes sociais Vocês não vão ver Peito para fora Vocês não vão ver Bunda para fora Não acho legal Ah é um empoderamento Feminino Eu tenho Eu tenho Eu tenho direito De mostrar meu corpo Não Não tenho direito De mostrar o corpo Porque Se você Se denomina Dominadora Eles não estão ali Para querer o seu corpo Eles estão ali Para querer Ter o seu conhecimento A sua dominação Não o seu corpo Já começa por aí Então eu sou bem antiquada? Sou Bastante Essa é a minha opinião Eu sei que eu tenho Bastante amigas Aí por aí Que tem outro tipo De opinião Eu respeito a opinião Delas Elas respeitam As minhas opiniões Mas é isso Nas minhas redes sociais Vocês não vão ver Eu expondo E o meu corpo Mostrando o meu corpo Para querer Que o sub Venha me servir Não Ele vai vir me servir Pelo meu conhecimento Pela minha busca De conhecimento Pelas minhas práticas Por isso Exatamente isso Quer corpo Que é corpo Gostoso Bunda Buceta Do que a gente Certo Já começa por aí A gente fala Sessões Tributadas E elas falam Como que era? É encontro Não É pagar Sexo Programa Programa Isso Obrigada Programa E aí o que que acontece Hoje os programas São bem mais baratos Do que uma sessão BDSM E aí o que que acontece Alguns caras Que tem São fetichistas Não são submissos São fetichistas Querem uma inversão Querem levar uns tapas Querem uma guspida Na cara E aí Para elas pagando Elas fazem E aí elas acharam O nicho O nicho De que Isso também dá dinheiro Então elas aumentaram Um pouco mais o programa E aí elas diferenciam E aí os caras Fetichistas Tem o que eles querem Sexo fácil E um pouco De práticas BDSM Dentro De um programa Né? Vai É Complementando aqui Recompensa é ter o mínimo Da minha atenção Meu corpo é só Para quem merece E muito E ela diz aqui Vai ter que refazer o programa Esse programa é incrível Ai Eu estou aqui pensando Ai Perdi todo o programa Gente Ai Eu vou chorar Que nem a Chiquinha Ué Todo o programa Não dá para jogar No 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 podcast Não dá para jogar No YouTube Que triste E a Amy Dominique Lá de Portugal Diz Viralata Aqui em Portugal Chama-se Rafeiro 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 O que seria? Agora não sei qual a parte Que nós passamos Que ela colocou Explica aí Dominique Explica para nós Dominique Nós falamos tanta coisa Que mais? Vamos lá Fantasmona Que programa gostoso Hoje Grande beijo Beijos linda Seja bem vinda Opa Boa tarde Quero me identificar Como rainha Lilith O que vocês podem Aconselhar Sobre práticas De dominação E humilhação Então gente Muitas pessoas Elas Elas Vêm me perguntar Como que é Dominar um cara Como que era Humilhação Humilhar um cara Gente Vai depender Muito do contexto Primeiro Para começar A aprender A dominar Você tem que A aprender A se dominar Primeiro Já começa por aí Se uma dominadora Que conheça A OBSM E não saiba A prática De se autodominar Pode parar por aí Certo? Uma dominadora Que se apaixona Pelo primeiro escravo Que vem Pode também Parar por aí Porque ela precisa A aprender a se dominar Né? Aí Isso É uma coisa Que não se ensina Muitas pessoas Falam Ah, mas eu vou Ensinar a dominação Não se ensina A dominação Certo? Você vai aprender Com o tempo Você vai pegar Um texto ali Você vai entender Ali E você vai aprender De uma forma Que a sua dominação É diferente Da minha A dominação Outros submissos Te dá Te dá Para você pegar Daquilo E transformar Em dominação É uma troca Entendeu? Ele te dá E você Transforma aquilo Na dominação A humilhação A humilhação Vai depender Muito Porque ele tem Um gatilho Que de repente Se você usar Uma frase Que de repente Pode Causionar Um surto Psicológico Naquele Submisso Então Você precisa Estudar Vermes Inúteis Trouxa É o que Todas as Dominadoras Falam Mas você Depende de um Submisso De um escravo Que está te servindo Você descobre Um Um Algo Que Que você pode Pegar ali Para chamar Para humilhar Ele As práticas Em si Também Você vai Pesquisar De repente O submisso Ele não Não tem o prazer De 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 lamber A A A porra dele No pé Da dominadora Ele não tem o prazer Porque muitos A gente sabe Que tem o prazer Que sente prazer Em lamber Limpar os pés Ele não tem o prazer Mas se caso Ele fizer Algo de errado E você precisa Castigá-lo Entra A humilhação Você coloca Ele para lamber Então É muito complexo Isso Não é fácil O que a gente consegue Ensinar O que as pessoas Conseguem ensinar É As práticas Você exercer As práticas Você fazer As práticas Isso é legal Ensinar Agora Ficam aí Gritando aos quatro cantos Como dominar Não se aprende A dominar Não se ensina A dominar Porque cada um Tem uma personalidade E isso A gente vai se descobrindo Sozinha Eu me descobri sozinha Eu não tive ninguém Pra me ajudar Eu fui descobrindo Isso sozinha E isso É através de estudo Você pega uma coisa ali Você pega uma coisa ali E assim vai Certo? Vamos Boa tarde Aqui é Mimosa De Dom André Oi Mimosa Um beijo Saudações 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 A gente A gente também A gente também Vem muitos submissos Procurando A gente não pode nem dizer Que são submissos Mimosa Um beijo pra você Saudações Ao seu dono André Muito obrigada Por vocês estarem aqui A gente nem pode Colocar esses caras Como submissos São oportunistas Que aproveitam A situação O nicho Do BDSM Aproveita Essas meninas Divulgando aos quatro cantos E a maioria A gente fala São meninas mesmo A gente vê isso São meninas Eu tenho um texto aqui Que a gente vai finalizar Que é de uma dominadora De muitos anos E ela Ela coloca mesmo Que são meninas Que não sabem nem Se Não se conhecem Não sabem nem se dominar Né Elas ficam perdidas Então Tá bem Tá bem difícil Né Ao meio O que mais? A M Dominique Mandou que Vira-lata Lá em Portugal Chama Rafeiro Ah Vira-lata Rafeiro 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 Ah Muito obrigada Rafeiro Mais bonito esse nome Mais bonito Dominique Agradece Pega a mãozinha dela E dá um beijinho na mão Não na sua Olha É assim Olha Aqui Não Não é aqui Não é aqui Você vai pegar a mão dela É que eu sou novato Exato Eu e a câmera A gente estamos Me conhecendo Vou ensiná-lo Você vai Com licença Senhora Dominique Ela vai dar a mão Você beija E agradece Vai Volta a fita Agradece ela Muito obrigado Senhora Dominique Peço suas mãos Um beijo De agradecimento A senhora Não é um beijo Da sua mão Puxa a mão Aqui dela Um beijo Isso Um beijo E ela falou Que aqui É lá Rafeiro É uma raça Aqui vira-lata Não é raça Não Vira-lata A gente acha Em qualquer esquina Nós somos da esquerda Do povão Para de cutucar Vamos lá O que mais Fernando Dona Fim Dome Está relacionado A Pro Dome Qual a diferença Não Não tem Nenhuma relação Acabamos de explicar Fernando Não decepciona A sua dona Aqui Pro Dome É uma coisa Que São dominadoras Dominatrix Que cobram Sessões Tributadas Fim Dome É outra coisa Ah Fernando Vou levar Vou dar um Tapa na cara De esse menino Vai Continua O Lorde Senhora Valentina Já fui tão homenageado Via DM Por conta Dos meus posts Se ganhasse Uma moeda Por cada insulto Já dava pra pagar 100 jantares Para as tais Oportunistas Lá no Bom Prato Pior que é verdade Falar nisso Vamos lá Para a verdade Do Lorde Deixa eu só concluir Então As dele aqui O programa Não está sendo gravado Horas Provando que hoje É tão especial Que a edição Limitada Pior que é Verdade E outra aqui Só para descontrair Tributo de um sub Para a sua Dome Pode ser Deduzido Do imposto De renda Esse Lorde É uma pergunta Ele faz Se pode ser Se pode ser Deduzido Do imposto Depende do valor Depende do valor Se ele ganha Mais de 28 Quanto que é A partir do momento Que começa O imposto De renda Quando que começa Qual é o valor Específico É 25% Do salário Depende do valor Você só começa A declarar Imposto de renda A partir De que valor Agora eu não me lembro Qual o valor Eu acho que é 28 mil 30 mil Por aí Se você ganha Eu não posso lembrar Desse nome Imposto de renda Vai lá Continua Boa tarde Qual a opinião De vocês Sobre dizerem Que Prodome São sex works Apesar Apesar de não ter Uma relação sexual Nas sessões BDSM Envolve erotismo Gostaria de saber A posição da senhora Sobre Grande beijo Mr. Pietra Oi Pietra Um grande beijo Olha eu nunca Até esse exato momento Eu nunca tinha ouvido Falar nesse termo Sex work Que seria Dominadora Prodomes Se denominando Se apresentando Como sex work A sessão Ela tem Ela é erotizada Não sei Eu não digo Aí vai depender De cada uma A minha sessão Ela não é erotizada Gente Ela é Totalmente Profissional O cara vem Eu não preciso Ficar erotizando A situação Tem um lado Sexual Tem uns Toques sexuais Tem Depende Se eu quero Masturbar Ou punhetar Ou fazer o controle De orgasmo Com o submisso Agora Eu não acho Por isso que eu acho Que deturpou Toda a parte De dominação De prodome E dominatrix Por quê? A gente sabe Que algumas Que estudam Que isso Que aquilo Elas fazem Sexo Dentro Da sessão E aí O que acontece Se deixa Ter de Menas procura As dominadoras Que não fazem Sexo As dominadoras Que fazem Sexo Eu nunca ouvi Falar desse termo Mas eu não acho Legal O que mais? A Pri Hoje falando Com um amigo Sobre Fim Dom A maior questão Dessa exposição Tão grande É a competição Por quem faz Mais dinheiro E muitas vezes Isso está atrelado A beleza da Domi E como tratam Maus subs Que chegam Educadamente Para servir Sem oferecer dinheiro Fica a reflexão Quando acaba O dinheiro Acaba Desce? Então Para algumas Sim Para algumas Eu acredito Que sim Eu acho Que assim A gente vê Muitas dominadoras Sendo grossas Com os submissos A gente sabe Que existe Muitos submissos Oportunistas Aproveitadores Eu vejo Aqui E a gente Tem uma experiência De um ano Para cá De Assim Vamos esticar O programa Para caramba Assim gente Eu Eu consigo Entender Os dois lados Dia 24 de junho Do ano passado Eu abri Aqui em casa Na Masmorra da Valentina Um Sirvas Rainhas Uma semana De servidão Por quê? Porque eu sei Que tem muitos Caras Que querem Servir dominadoras Mas não tem Condições De pagar Tributos Certo O tributo Menor Que se tem De dominadoras Prodomes Dominatrix Eu acredito Que seja De 400 Para cima O menor É 400 E eu sei Eu acredito Que tem muitos Caras Que são Submissos Que querem Servir Que querem Viver a sua Submissão Ou até mesmo Uma sessão Que nunca Viveram Mas não tem Condições De pagar Uma sessão Ou não tem Como chegar A uma Dominadora Que aceite Uma DS Então eu falei Com algumas Rainhas E nós abrimos Essa uma semana De servidão Aqui em casa Certo? Abrimos inscrições Para vários Caras Nós tivemos Mais de 200 inscrições Eu Nesse Nesse Meio tempo De 200 Inscrições Eu não Deixei Praticamente Nenhum De fora E a gente Tinha uma semana A gente ia Dividir Todos eles Para servir Todas essas Rainhas Durante uma Semana De 200 Eu consegui Trazer No máximo 10 caras Gente Porque São oportunistas Não se foi Cobrado Nada Nada Para servir Apenas Foi exigido Um mimo Um mimo Para as rainhas Que seja Um chocolate Nada caro Nada Não foi exigido Um mínimo Específico E quem Viesse Na quinta-feira Que se Dispôs A vir Na quinta-feira Que seria O dia do programa Traria Comes e bebes Para a gente Fazer um Coquetel Aqui Certo Muitos Deixaram De vir Porque Eu pedi Uma garrafa De coca-cola Tá Ele queria Vir Aproveitar Tudo E não queria Nem dar Uma garrafa De coca-cola Então É difícil Você entender Quem realmente Quer servir Né Eu já dei A oportunidade De Olha Um escravo Um cara Se oferecendo Para vir Aqui Ser Minha Cisse Minha empregadinha Bonitinho E tal Tal Eu não preciso De empregada Dentro da minha casa Eu já tenho a minha Certo Eu não preciso De um escravo Dentro da minha casa Para limpar Minha casa Certo Porque Quando eles se oferecem Eles querem algo Em troca Se é para limpar E virar as costas Embora Já era Né Dei oportunidade Para o cara O cara não veio A próxima Tem que pagar Tem que pagar O tributo Então Está bem difícil Os dois lados Estão ruim Entendeu Então Muitos submissos Reclamam De que Não se tem Dome de verdade Não tem Porque não se tem Submissos de verdade Nessa uma semana Nós Todas nós As rainhas Percebemos isso Um cara Chegou aqui Deu peti O cara Chegou aqui Eles tinham Que fazer Algum Serviço Para demonstrar Servidão Foi mandado Ele limpar O banheiro Quando ele saiu Do banheiro Ele saiu Que nem a criança Querendo brócolis Ainda por cima Foi na cozinha Pegou o que ele trouxe E foi embora Essa foi demais Né Entendeu Então É bem difícil Saber O que Os caras querem É servidão Mas eles querem Algo em troca Continua Hoje só existe Submisso WhatsApp É Vamos lá Vamos lá Adome Cristal O programa está me fazendo Sentir falta Do meu único Cachorrinho fiel A quarentena Nos afastou E não nos possibilitou O encontro É isso que é triste Né Mas logo já está passando Se Deus quiser Vai passar E a Sara colocou A resposta da senhora Me abriu um leque De possibilidades Uhul Muito obrigada Linda Um beijão Para você E o Lobo O programa está ótimo Senhora Valeu Lobo Muito obrigada Explicação perfeita Senhora Sobre as GPs Apenas dinheiro Aí ele coloca aqui Fetichista Não é submisso E submisso Não é escravo Isso daria um bom programa Também senhora Sem querer pautar O programa Me perdoe Realmente Olha Lobo Muita diferença Olha Lobo A Gita A Gita está aberta Para vocês aqui Para vocês Pautarem Darem sugestões De temas aqui Eu vou colocando temas Porque eu vou vendo Os assuntos do momento Mas vocês Têm toda a liberdade De vocês chegarem A mim Pelo WhatsApp Ou pela Gita Planeta Pelo e-mail E sugestionar Programas Para a gente falar Certo? Vamos correr aqui Para acabar? Vamos Não, isso tem um monte de coisa Mas vai lá Então deixa eu dar Uma adiantada aqui A Amy Dominique Está agradecendo Né? Bonitinho Um beijo O Grafeiro Também agradece Charles Poto Perfeito Senhora Valentina Oi Charles Até curso de dominação Estão fazendo agora Exato Exato E é isso Não Eu acredito Eu Né? Essa é a opinião Da Valentina Eu acredito Que Não tem como Ensinar uma pessoa Uma mulher Dominar Não tem Para começar Se não tiver Na essência dela Se não tiver Lá dentro Na alma dela A dominação Já começa por aí Já não dá certo Né? A gente vê muito Ai como dominar O homem Mas na verdade O que as mulheres As mulheradas querem Dominar na cama E não é dominar na cama A dominação Em si Não é dominar na cama Dominar na cama É fácil Joga o cara ali Sobe em cima dele Né? Senta Pula cavalinho Né? E pronto Ali você Você está Dominando na cama E não é isso Vai Rosália Caso uma dome Venda conteúdo Isso faz dela Ser menos dome? Não Claro que não Rosália Claro que não É... Vender Conteúdo Está mais certo Eu assino embaixo Tem que vender conteúdos Sim Né? Se você tem um conteúdo Que acha legal Tem que vender sim Por quê? Porque tem muitos submissos Aí supostos Submissos Que querem tudo Na mamata Né? Já Gozar Vem do pé E não se dedica Não se entrega Adome Então Quanto a vender conteúdos Está mais certa Mesmo A gente Eu só não acho legal É ficar Gritando aos quatro cantos Né? Como eu já dei o exemplo aqui Cadê seus trouxas? Seus trouxas É... Como o próprio Charles mandou É... Cadê o auxílio dos trouxas? Né? Mas vender conteúdos É muito importante Por quê? Porque Nós se matamos ali Em fazer uma foto bonita Em fazer um vídeo Legal Né? Com luz Câmera Ação Pra dar de graça Pros caras Pros caras Ir lá bater punheta Não Né? Então Venda conteúdo Sim Bote lá Vamos vender conteúdo Findon Ela faz outra pergunta Findon De alguma forma É sex worker Ou não se mistura? Não se mistura É... Assim, gente É... A dominação feminina Ela pouco tem sexo, gente Ela só tem sexo Quando você tem uma relação De dominação e submissão Uma entrega do seu submisso Uma relação Uma ADS Imagine se todas as... Todas as sessões Que eu fizesse Com subs de sessões pagas Eu fizesse sexo com eles Eu ia virar uma GP Dominação Se tem... Se tem sexo ou não Isso vai depender muito Da dominadora Né? De repente Uma sessão com o cara Tem domi que faz sexo E acha que é porque ela manda Então ela vai fazer sexo sim Né? É... Aí vai depender de cada um Mas Submissos precisam entender Que Pra você se entregar A uma dominadora O que Não vai importar Na sua entrega Na sua ADS É o sexo É isso que as dominadoras Precisam entender Porque o homem Em si Ele... Quando ele procura Algo lá fora Ele quer sexo Certo? É o meu ponto de vista Ele quer sexo Aí o que que acontece Ele vai lá Se entrega A dominadora Aí ele tem sexo Ele não procura mais É isso que os caras querem Então É... Vai sair fazendo sexo Com todo mundo? Você faz sexo Com o seu submisso Aquele Que você Que ele Que entrega Toda a sua lealdade Que você tem uma ADS Que você encolera ele Aí sim você faz sexo Agora você Ser uma dominadora Uma dominadora Uma prodome Uma dominatrix Isso aí Fazendo sexo A cada sessão Eu não acho legal Porque aí você Se coloca como uma GP Ah, mas é porque eu mando Mesmo pagando a sessão Eu vou fazer sexo com ele Porque eu estou mandando Gente, não é legal É a minha opinião Não é legal Você faz sexo Com o submisso Que te entrega ali Que você Encolera E fechou Entrar nesse sex work aí Não é legal Aí você já está Deixe, colocando A dominação feminina Pro lixo A Lady Nin Falar de Goiânia Sub Nutella Verso Sub Raiz Aqui em Goiânia O que mais vejo É Sub Punheteiro Atrás de sexo fácil Por culpa de GP Que se denomina Domi Triste Pois não está sendo gravado É, triste Olha aí em Goiânia Eu passei 4 anos lá Sofríveis E olha Lady Lá eu achei que não existia Nem BDCM Porque eu não achei nada lá E eu como um vira-lata Procurei, procurei, procurei Nada, hein Lady Ninfa Eu Tenho muita procura De supostos Submissos de Goiânia Mas é pra isso É punhetar É punhetar O que mais? Lobo Hoje em dia As pessoas querem aproveitar Poucos querem estudar Para aprender mesmo Domi nasce dome Escravo nasce escravo Exatamente Exato Como sou do tempo do Orkut Vivo Um outro Feindom Parabéns à senhora Pela lucidez E sabedoria Abraços ao amigo De coleira Vira-lata Eu que agradeço Valeu, querido Enquanto o pessoal escreve aí Eu vou Falar o resultado Da Das pesquisas Da Da enquete Que nós Que eu fiz No No Twitter E também No Instagram A pergunta foi Tá triste a situação Porque realmente Só eu mesmo Né Vamos Vamos entrar Aqui no meu Twitter Que é importante Aqui no Twitter Tem Vocês Acham que existem Dominadoras Findons Eu acho E a Valentina Stories A posse E não com o sub De sessão Isso Também acho Tá ótimo o programa Parabéns senhora Valentina Saudações Charles Poto Charles já veio aqui No programa Já Os pés da Valentina E o Charles Ele tem Um fetiche Enorme Por meias Meias Arrastão Meias Meias normais Meia calça Ele Eu posto Uma fotinho De meia E ele vai correndo Um beijo Viu Charles Senhora T Eu gostaria De trazer Uma provocação Dentro desse assunto Sexworks E domes O que dizer De uma Sexwork Que conheceu O BDSM Exercendo Trabalho Sexual O fato De um dia Ela ter exercido O trabalho Sexual Tira a legitimidade Da dominância Dela Olha Se ela usar Para a sessão Eu acho Que tira Eu acho Que tira Se ela usar Se de repente Ela é uma profissional Sexwork E de repente Ela entrar Entrar No ramo Da dominação E ela trazer O sexwork Para a dominação Abrindo isso Com sessões Com pró Eu acho Que realmente Tira Porque a dominação Em si E a entrega Submissos Estão aí Muitos Submissos Eu já ouvi Falar disso Submissos Virem falar Para mim Que quando A domina Faz sexo Com o submisso Perde o tesão Perde o tesão Ele perde todo o respeito Inclusive Um deles Estão aí Ouvindo Que quando A dome Se insinua E mostra Que quer sexo Com o submisso Ele perde Todo o tesão Então Está aí a resposta Eu acho Que perde sim A dominação Em si A Priscila Está agradecendo Pelas respostas O Fernando Está dizendo Dona Tem que ter O chocolate Lacta Oreo De Mimo É O Mimo E ele está dizendo Também Que a senhora Sempre agradece Com todo carinho Valeu Fê A Matrice Excelente programa Como sempre Minha querida Severo e Viralata Contem sempre comigo Trocar experiência Com você E tirar dúvidas É muito maravilhoso Gratidão Meu total respeito Por vocês Obrigada E é exatamente Isso que ela falou É trocar experiência Aqui eu não sou A voz da verdade Gente Aqui eu dou Minha opinião Vocês dão A opinião de vocês E aí Para quem estiver Ouvindo Vai entender Exatamente E vai levar O que acha De melhor Das nossas Opiniões Nada mais Do que isso Por isso Que os programas Sempre são ao vivo Para a gente Não perder isso Isso E agora A hora do Lorde Verdades do Lorde Vamos lá Gente Vamos lá Verdades do Lorde Verdades do Lorde Tramita em sigilo No congresso Um projeto de lei Para reprodução genética De verdadeiras Findon Em laboratório Afim de manter Viva a espécie Em extinção Verdades do Lorde Muito bom Não deu tempo De fazer vinheta Ainda em Lorde Muito bom Viu Sensacional Essa verdade Do Lorde Menece até Uma salva De palmas E a senhora T Complementa Com mais uma pergunta Mesmo que dentro Das sessões Ela não queira Sexo Mas ela não tem Que ter sexo Dentro das sessões Dentro das sessões Ela tem que deixar Bem claro Que não tem sexo Né Aí entra a dominação Se ela vai servir Se o cara vai servir Ela Ela vai dominar O cara Numa sessão E o cara Quer sexo Aí você já está Entrando na GP Dominação Né Na GP Agora Se você Combina A sessão E você Deixa bem claro Para o cara Não tem sexo Não vai ter sexo Gente E olha Eu vou te dizer Assim Poucos caras Poucos caras Que vieram Falar comigo Para querer me servir E colocou A pergunta Tem sexo Poucos Porque a maioria Quando vem me servir Eles já sabem Meu blog Está lá Explicadíssimo Que não existe sexo Dentro da dominação Na minha sessão De prodome Não tem sexo Se tiver sexo Gente Eu Acredito Que você já pode Mudar de profissão Você já pode Colocar lá GP Dome Coloca lá GP Dome Que aí fica mais bonito Fica mais lindo Né Imagine se você Faz sexo Com todo Submisso Que te paga Uma sessão É uma reflexão Que eu vou deixar Para vocês Imagina Se você É uma sessão Uma dominadora Prodome E você É uma dominatrix Toda a sessão Se você tiver Três sessões Três sessões No dia No dia Com tributos Pagos Ou Uma sessão Por dia Em uma semana Você vai lá Fazer sexo Com o cara Que paga a sessão Isso é Dominação Isso é BDSM Você Você é uma dominadora Profissional Você está Usando O BDSM Para Ganhar Dinheiro Para fazer Sexo Ah Entendeu É isso É o meu Pensamento É o que Eu penso Imagine se Todas as sessões Que eu Fizesse Eu faria Sexo Com os Submissos Com os Supostos É mais fácil Eu ir para Augusta Que rua é É Augusta É Augusta Para Augusta Ou eu vou Trabalhar no Como é Bahamas Não Como é Aí tem vários Aqui no General Diogo Sempre me foge o nome Já já eu lembro É E eu vou trabalhar ali Então é mais fácil Então eu coloco Dentro da minha sessão Assim Olha Soma dominadora E Valor da sessão É isso Sexo É isso Então Está tudo bagunçado Eu penso Dessa forma Não sei se Quem Desculpe vocês Que está ouvindo Ou não está ouvindo Até eu poderia falar Que vai ouvir o programa Mas não vai ouvir futuramente Porque o programa Não está gravado Mas é isso Se vocês fazem sexo Nas sessões de vocês Tributadas Paciência Vou fazer o que Eu vou mudar a cabeça De vocês Mas para mim Não é BDSM Entendeu Para mim Não é BDSM Vocês estão Aproveitando o nicho Da palavra BDSM De Aproveitando o nicho De dominação Para ganhar dinheiro Aí é uma coisa Como acontece aí Como eu falei GP Começou a entrar em dominação A fazer dominação Dentro dos programas dela Porque aconteceu isso As sessões de Prodome Dominatrix São super caras Tem Dominatrix aí Que cobra mil reais Uma sessão Aí o cara Em vez de ele pagar Mil reais De uma sessão E só ter As práticas BDSM Ele prefere Pagar uma GP Que cobra 200 300 reais Faz uma inversão Nele Faz não sei o que Que ele manda E ainda por cima Faz sexo Então a gente Precisa Colocar na balança O que é Dominação O que é Dominação Feminina Ah mas eu sou dominadora Eu mando na minha sessão Ótimo Tá bom Então Eu volto a fazer a pergunta Se você faz Três sessões No dia Pagas Tributadas Os três caras Querem sexo O que que são Vai Concordo plenamente Com a Valentina Sou Prodome Há mais de 15 anos Aqui em Portugal E nunca fiz sexo Nas minhas sessões Quem me conhece Sabe Tá aí Em Portugal 15 anos Né Se você quer fazer sexo Com o seu escravo Com o escravo Você tira ele Das sessões tributadas E leva pra sua vida No dia a dia Você coloca ele Te servindo É Já Numa combinação De DS Ou é um escravo Que te serve esporadicamente Mas tá ali Quer fazer sexo Com ele Faça Ótimo Mas você não vai fazer Um sexo Com a cada escravo Que for te servir Imagina Eu tenho escravos Que me serviram uma vez E nunca mais voltaram Eu vou lá E faço sexo Com o cara E aí Como que fica Entendeu É só a gente pensar O que mais Rainha Ela O programa está demais Valentina Sempre maravilhosa Muito grata Beijos da Rainha Ela Rainha linda Um grande beijo Pra você Gente Olha Eu que agradeço Vocês que estão demais Porque vocês que estão Fazendo o programa São demais Não é? São demais São demais Gente Sensacional Vamos ver aqui A internet ainda tá legal Vamos ver quanto o pessoal tem Gente Querem que eu termine o programa Ah, querem que a gente continue aqui Já tá aí mais de duas horas e meia E tem bastante gente ainda Gente Tem bastante gente ainda Né? E enquanto o pessoal vai comentando Tem um textinho aqui que eu vou ler Que eu acho que é importante Pra gente refletir Tá? Esse texto eu peguei na internet Eu já vou dar o A fonte É pra gente refletir Bastante esse textinho Tá? E aí Enquanto isso Vocês comentem E a gente vai 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 É Trabalhando Esse texto É bem legal E o Lorde falou aqui O Lorde Já deixou de ser um programa É um TCC Sobre Fim Dom Nem tanto Lorde É Vamos lá Domes iniciantes Desprotegidas Esse texto foi postado Em 2016 E é A gente tá em 2020 E ainda tá acontecendo Essas meninas Entram muito jovem No meio Todos sabemos O quão importante É a experiência de vida Não Apenas em quesito Como segurança Proteção E cuidados Ou quaisquer temas Que podem ser vistos Como fatores de bom senso Mas também Na satisfação Dos jogos E dos fetiches Bem como Na elaboração De cenas Complexa E de maior risco Domes que acabaram De sair da adolescência Não são Por falta De experiência De vida O que não está relacionado A criatividade Ou talento Artístico necessário Capazes de fazer muito Não se conhecem Não se compreendem Não sabem A extensão De seus desejos E não sabem Como se cuidar Quando falamos Em se cuidar Falamos Em se defender De parceiros Abusivos E violentos Muitas histórias Circulam Pela cena BDSM Principalmente Sobre violência Contra a mulher O termo É muito mais Amplo E presente Do que se imagina E não é uma questão De grupos Submissas Ou dominantes Em especial Contra aquelas Que Como domes Colocam-se Em posição Vulnerável E desprotegida Ante a fúria De um suposto Escravo Rebelde Em que um momento De catarse Responde Em violência Ferindo Adome Falou-se ainda De como As suas situações São contornáveis E observados Alguns cuidados Relacionados A proteção física Aí ela fala Novinhas Moça Você não será Dominante Nos próximos anos Nem que você Deseje muito Para ser dominante É preciso Mais do que Berrar Pisar descalça Em homens Pisar descalça Em homens E chamar de verme Na verdade Eles Aí presta atenção Eles não são vermes Fingem Porque são mais Inteligente Que você E sabe Como satisfazer As fantasias Deles mesmos Estão lhe usando Porque eles sabem Dos seus desejos Você não Sessões Você não vai fazer Sessão Com o primeiro Que aparecer Sem ter a mínima Noção De quem ele é Vai? Vai Claro que vai Porque você não tem Experiência Naquela malícia Boa de sacar Quem está ali Para fazer mal Pise no sujeito Nas festas Chuta muito o saco Xinga muito Cada um deles Deixa que eles Massageiem os seus pés Enfim Divirta-se Em locais públicos Com gente em volta Porque o que é sempre Foi falado Para submissas Antigas Amarrada Não tem muito O que dizer não E não pense Que ele não Vai fazer Se quiser Enfim Vá conhecendo As pessoas Vai ganhando Confiança E aprendendo Que estar Ao controle É algo Bem pessoal Se você não Consegue dizer Para alguém Que não quer Que lhe beijem Os seus pés Ou que não Deseja Pisar em ninguém Perceba Que sequer Estou falando Em que é Bem diferente Deixe esse negócio De dominação De lado E vai ser feliz Não há nada De errado Nisso Segurança Propriamente dita Menina Note que Há uma Fórmula Procure Se perguntar Se você faria Aquilo Após sair De um banco Carregado De 10 mil reais Imagine Que está Com dinheiro Numa sacola Você iria Ao apartamento De um estranho Para pisar nele Não Você iria Para um hotel Com 3 deles Para fazer sessão Pro Não Você confiaria Em qualquer estranho Que lhe chamasse De senhora E que diria Que gostaria De lhe servir Para todo sempre Não Sabe por quê? Porque o seu dinheiro Será roubado Isso se chama Bom senso E responsabilidade jurídica Faça sessões sim Após descobrir Que sim Você é uma dominante E se dê a chance De descobrir Os seus próprios desejos Chega de ser O mecanismo De satisfação Dos outros É a sua vez É a sua chance Cuide-se Mantenha-se saudável Em termos de saúde Física e mental Cuide das suas próprias finanças Note menina Aí ela diz Eu sou o Fim Dom Mas tenho carreira Bens E via independente Do meu dinheiro De King E da vida social Estude melhor E seja linda Do seu jeito Esqueça esse negócio De agradar macho Não lhe pertence E faça O que tiver vontade E cuide da sua segurança Lembre-se Você não vai sair Sem deixar comunicado Para outras pessoas Onde vai Com quem vai Com que horas volta Escravo que mente Deve ir embora As pessoas têm o direito De ter prazeres Diferente dos seus Quem está com raiva Não bate E que aprender Cada vez mais É preciso Se fizer dessa forma Vai descobrir Prazeres inacreditáveis Se não fizer Bem Foi um prazer Assinado Madê Postado Em 2016 O site é Madê Madê Tigoia Ponto Wish Site Ponto com Ela arrebentou Muito obrigada Madê Por escrever Esse texto Perfeito Vamos até Dar uma Salva de palmas Muito bom Tem mais gente aí? Temos Estou amando O programa Lady Fox Lady Fox Linda Dar um beijo Pra você Seria perfeito Se muita gente Saísse da moita Né gente? Tem bastante gente Na moita Perfeito esse texto Obrigada por trazer Para nós Beijos Perfeito também Muito obrigada Eu acho que eu vou Postar ele Nas redes sociais É bem legal Domi Cristal Esse texto É sensacional Parabéns pelo programa Está sensacional Obrigada E o Charles Podo Aproveitar a audiência Do programa Para mandar saudações Fetichista A senhora Lady Seel E dizer que Se eu for nem merecedor Quero viver apenas Aos pés dela Aos seus pés Senhora Lady Seel Ah que bonitinho Né? Bonitinho Essas declarações Beijo todo Fale falando Pode seguir O programa está incrível Está incrível Está incrível Então vamos fazer assim Eu vou dar uma lida Rapidinho Nos depoimentos Que o pessoal Colocou lá No No Twitter Só não vou ler O nome das pessoas Que eu não pedi Autorização Mas falando Sobre A enquete Se tem Bastantes submissos Falsos Verdadeiros Se tem Domes Falsas Ou verdadeiras Aí Colocaram aqui Tem os dois E tem também Muita gente Com julgamento Pautados Com as suas crenças E valores pessoais Minha opinião É o seguinte Os iguais se encontram Afinal Ninguém é incapaz Se um homem adulto Escolher pagar Por seu fetiche Que pague A quem quiser Ótimo Existem os dois Como Existe os dois Como em todas as áreas Existem sempre Vai haver As pessoas sérias E as pessoas aproveitadoras Interessante É pensar Que esse novo Boom Acaba trazendo Mais espaço Para a pauta Do BDSM Exato Não digo Que sou contra O Fim Dom Por isso Pode sim De fato Ser um fetiche Entre Dome E Sub Se está bom Para ambos Quem sou eu Para dizer não Agora Que também é fato Que muita gente Que não era do meio O BDSM Entrou por conta Do Fim Dom E no fundo Só está Atrás De dinheiro Isso é fato Sim Acho triste Pessoas que não Têm o tesão Pelo BDSM E usam isso Apenas como Fonte de renda Às vezes Inclusive Lubridiando os outros O que é Diferente De uma Prodome Que cobra Pelos seus serviços Ou de uma Relação verdadeira De top E bottom Em que há Troca financeira Outra Nem 10% Do BDSM Atual É real Exato 90% Só que é Virtual E grana Super raro Achar domes Afim de amigos Namorados Ou maridos Submissos Reais Todas as relações BDSM Que tive Foi quando Eu apresentei O BDSM Para ela Que é Para a namorada E era Mente aberta E se envolveu Infelizmente Não era a praia Dela mesmo E miou Muita gente Reclama Sobre Tem gente aí? Não Vamos fazer assim Gente Enquanto eu leio Aqui os depoimentos O pessoal Que tiver ligadinho Vai mandando Tchau Para nós Que aí Eu já estou Ficando cansada Já de falar Ai Fala muito Né? Exatamente Vou te colocar Mais tarefas Durante o programa Muito bom Ai Continua Aqui Eu baixo Ai Dei uma pulada Aqui É claro Que tem Os trolls Os pilantras No meio Que sujam Totalmente A reputação De quem quer Apresentar E entregar De verdade É importante Estarmos atentos Para não cair Em golpes Dessa laia E separar O joio Do trigo Na minha opinião Banalizaram Muito o conceito Do fim dom Hoje em dia As pessoas Pensam que Qualquer venda De conteúdo Fetichista Ou pagamento Por sessões É uma dominação Financeira Exatamente Não é São coisas Diferentes Acho que da mesma forma Que existe Falsas domes Existe Falsos subs Com certeza Os verdadeiros Fins subs Não vão entregar As suas finanças Nas mãos de garotas Desinformadas Que mal controla Sua própria vida Da mesma forma É que as verdadeiras domes Não vão se submeter A vontades De supostos Submissos por dinheiro Existem verdadeiros Sim Mas muito difícil De achar A cada dia Que passa Acredito muito Nisso Muito boa As colocações Muito boa Procura no meu Whatsapp Eu quero Aqui Levanta aqui Mais Mais Aqui Leia aí Para mim Eu vou ler Alguns depoimentos Que chegam Para a gente Assim Durante o programa Bem legal Leia aí Viralata Pesquisando Sobre BDSM Achei os seus vídeos E os vídeos Do Gladius Eu tenho escutado Muitos vídeos De vocês E tenho aprendido Muito Eu moro Em um Quase que fora Do planeta E como uma pessoa Baunilha O tema BDSM É muito fora Da minha realidade Eu já li Muitos romances Como 50 tons E assisti Algumas entrevistas Mas isso Não foi suficiente Pois eu realmente Gosto de aprender Novas coisas E seu programa É maravilhoso Ele tem muito A ensinar E ajudar as pessoas A conhecer Sobre esse tema Parabéns Pela iniciativa Por mostrar ao mundo Nuances incríveis Do BDSM Que são desconhecidas Para as pessoas Que não o praticam Parabéns Pelo seu trabalho Bem Eu não assisto As lives Na hora Mas vejo tudo Depois E estou inscrito No canal Vai perder Hoje Coitadinha Um beijo Para você Querida Outra aqui Do Rafael Vale Que é muito Importante Gente Me senti Lisonjeado Porque ele falou Que ele estaria No domingo Eu mandei o programa Para ele Ele falou Que estaria hoje E aí eu disse Você já tem Cadeira cativa Aí ele disse Me senti Lisonjeado Você e o seu projeto Estão sendo muito Importantes para mim Está me permitindo Um processo De reconstrução Para poder me tornar Um bom dominador E sou grato Que ainda existam Pessoas como você Para poderem passar O que sabem Para quem está Começando agora Ainda não tenho Perfil próprio BDSM Mas quando tiver Será um prazer Tê-la Um beijão E mande um abraço No Vira Lata Gente Eu não sei Nada Ainda Todos os dias Eu aprendo Aqui no programa Todos os dias Então Eu quero que vocês Estejam junto Com a gente Todos os programas Para nós Aprendemos juntas Juntos Trocando essa experiência Eu falo a minha opinião Vocês falam a opinião De vocês Pode ser Contrária a minha Certo Eu respeito Opiniões De todo mundo Não tenha medo De falar Valentina Ou Fran Você errou Eu não acho Que seja assim Sabe É muito importante Isso É bem legal O que mais Que tem aí A Nina O programa de hoje Foi extremamente necessário Parabéns pelo conteúdo Maravilhoso Sou fã Beijos Nina Obrigada Rosália Programa lindo Adorei Pena que não foi gravado Perdi a primeira parte Beijos e sucesso Ai que triste Ai que triste E ai eu comecei a gravar A segunda parte Que triste gente A segunda parte Está aqui Então eu vou soltar A segunda parte E seja que Deus quiser Vai fazer o que Só se eu A segunda parte Na verdade É os textos Então só se eu ler Esses textos E juntar os programas Eu vou fazer isso Que a melhor A melhor coisa Está sendo agora Na segunda parte Vamos lá Tchauzinho Da Mestra Dominique De Portugal E obrigado a todos Seja bem vinda Diretamente de Portugal Mestra Dominique Um beijão Para você Dominique ou Dominique? Dominique Ah Dominique Muito obrigada Eu te vi aqui Que você está No Instagram Gente Muito obrigada mesmo É legal Ter vocês Aí de longe É E é linda Olha só E é o tchauzinho Da Xuxa Ah o tchauzinho É com X Tchauzinho Tchauzinho Beijinho Beijinho Tchau 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 Um beijo Linda E obrigada Nossa Ela é uma deusa Hein Que linda Dominique Beijão bem grande Para você Seja sempre bem vindo O que precisar Da gente Estamos aí Será que ela é brasileira E está em Portugal Ou é uma gádia É Está na cara Que acho que ela é brasileira Vai lá Vamos lá Ótimos colocamentos E texto impecável Programa mais que necessário Até a próxima Até a próxima Beijos Estresse Pietra Pietra Muito obrigada Que está lá no Twitter Também Muito obrigada Olha Milhões de corações Para todos vocês Do Twitter Você viu Não pode acabar Não pode acabar Está muito bom O meu domingo Melhorou Depois do programa Poderia ficar aqui Umas cinco horas A Lady Ninfa De Goiânia É Ninfa Obrigada Querida Muito obrigada Mas já estamos aí O link O link O link está lá No site Está no site Na parte de baixo Vai ter um Banezinho lá Entrar no grupo Clique aqui Quem quiser entrar no grupo Participar No grupo Vocês vão poder Sugestionar Temas de programa Ele é calminho Viu gente Super calmo Então quem quiser Entrar no grupo Fica à vontade A pedido de ouvintes Eu abri o grupo Para a gente participar Se conhecer E aí é legal Boa noite Gostei das considerações Sobre o tema Parabéns Lady Sil Beijo Sil Obrigada linda Lord Os meus estudos Ganharam uma dimensão Imensurável Depois do agitando BDSM Aprendi muito Desde o primeiro Esse é só o segundo Em que assisto ao vivo Já maratonei Os vídeos do canal Muito obrigado Pela generosidade De permitir Que estudiosos Possam ter acesso A tanto bom conteúdo A cada dia Me descubro mais No BDSM É esse que é importante É a gente se descobrir Por isso O texto Que eu li agora Fala sobre isso A descoberta É a gente se entender A gente se conhecer E eu sempre falei isso Em todos os programas A gente Primeiramente A gente precisa Se entender E se conhecer Para a gente Poder Viver esse estilo De vida Que a gente vive Que é o BDSM Beijos Queridos queridos Tchau E até o próximo Lobo SP Ah beijo lobo Obrigada viu Lobo Obrigadão por estar Ligadinho junto com a gente Sempre viu Fernando Boa noite dona Foi um programaço Beijo nos pés lindos Beijos Beijos Muito obrigada Ótima semana Senhora E vira lata O programa foi sensacional Até minha filha parou Para te ouvir Quase morri Jura? A Sara Ai um beijinho Para ela Ô Sarinha Um beijo para você Viu minha Minha play partner Linda Um beijão Tô com saudade Rezando que passe logo Para você vir me servir Levar uns tapão Bem gostoso Né Na bundona da Sara Ai até agora Não pode falar Ai meu Deus do céu Vai A filha dela tá ouvindo Pronto Beijos Acabou Acabou? E aqui ó A Goldesmina Rainha Há muito tempo Que te acompanho E acompanho O teu trabalho Tô morrendo de vergonha De mandar essa mensagem Pois eu sou uma admiradora E fã secreta Obrigada pelo programa E conteúdo Hoje foi sensacional Te admiro muito Ô mulher Que isso Por que vergonha Gente Eu fico tão emocionada Quando vocês vêm E participam junto comigo É Volto a dizer Que é uma troca E eu fico Muito feliz De saber Que de certa forma A Valentina Faz a diferença Junto com A parte Feminina Né A rádio A rádio não Agita Planeta Faz a diferença Na vida de vocês Esse é o pagamento Esse é o pagamento Para a Valentina Esse é o pagamento Para a Francine Zank Entendeu Esse é o pagamento Maior que tem Por isso que eu falo A reciprocidade E a única coisa Então vamos nos ajudar No final de semana É isso aí Acabou Acabou Gente Então vamos agradecer Olha Hoje a internet Foi perfeita Não falhou Graças a Deus Salve meu paizinho Salve minha mãezinha Que eu pedi tanto Pra caramba Só dei a cagada De não gravar Mas a ideia veio Eu vou ler O começo do texto E aí depois Eu faço a gravação A junção dos programas Gente muito obrigada Quem quiser entrar no grupo Entra Quem quiser sugestionar Temas de programas Futuros Também Fica à vontade Agita o planeta de vocês Logo teremos novidade Com programa novo Então aguardem aí Vai ser super legal Quando tiver tudo prontinho Eu começo a avisar Vira lata Boa noite Fiquem com Deus E continuem se cuidando Isso Gente muito boa noite Um beijo no coração De cada um de vocês Continuem se cuidando Vamos passar Se Deus quiser E até domingo que vem Beijo gente Até a próxima Alguém falou alguma coisa? Não Até a próxima Se Deus quiser Fechando no 1 2 3 E já Tchau Tchau Tchau